Então tá, então vocês são soldados. Isso. Kelvin, o Kelvin... O Kelvin é novato mesmo. É novato mesmo. Novato? Ah, então... É novato, Kelvin? Isso. Ah, então você é novato. Aí, se você gostou daquele óculos de ontem... Olha esse aqui. Ó, deixa eu ver. Não, esse aqui tá maneiro, esse aqui tá maneiro. Esse aqui tá parecendo besouro. Tá parecendo besouro. É. Tá bonito o seu, hein? Peraí, deixa eu pegar um bagulete aqui. Ué. Alguma coisa aconteceu. Ô mano, vou ter que chamar alguém. Não consigo puxar ela não. É o gris, é? Não, não, não. Hein? É, tá ali. Tem como puxar um? O que é isso? Ó. Ó o biscoito. É tu, biscoito? É. Você bem podia me ajudar, amigo. Se fosse possível. Ah, é? Você consegue? Dá uma moral pra mim? Você tá querendo puxar o camelo? É. É... Ele não tá ali ó. Ele tá ali pra mim. Pô rapaziada, vocês não querem comprar uma areia não? Rapaz. Nossa, a maré é pesada, hein? Peraí. Eu tenho dúvida. Ô biscoito. Amigo. Você consegue me ensinar ou tentar me ajudar? Que que acontece? É, eu comprei um carro. Ah. E eu não tinha salvado na garagem. E ele sumiu aqui pra mim e eu não consigo pegar ele ali. Só que eu tô vendo ele, eu tô vendo ele, mas eu não consigo retirar, entendeu? Hum... Ixi... Nunca vi isso. Nunca viu não? Não não, velho. É. Tem que ver o que que eu faço. Que viagem é isso? Eu fui ali no Detran e o Detran falou assim, não Michael, eu não conheço não. Entendeu? Mas tá. Vou ver o que que eu faço. Valeu. E Michael, não é aquele ali? Uai, aquele ali é... É meu? Não. É. Entra e... Entra e buzina. Entra e buzina, vê. Tá. Aí ó. Ah, é meu. Ele tava lá atrás? É, eu tava falando. Que ele tava lá atrás? Tava. Oi. Vem cá, vai. Entra aí. Eu... Eu precisava de uma garagem. Não, vou em outro mais vazio. Ô, Dogman. Ô. Hã. Acho que foi o remato mais bem acertado de motor que eu já fiz. Sério? Ô. Consegui pegar o bichão de volta. Não, nem vou andar primeiro não, quer que você anda. É? Aham. Deixa eu ver. Então, você foi minucioso. Eu não vi, rapaziada. Sério. Na vaga vai... Ô, Dogman. Você já tinha visto o caminhão? Sim. Eu não tinha visto ele, não? Você acredita? Eu tava te falando, cara. O seu caminhão tava lá atrás. Ó, que brisa. Ô, Mike. Ó. Levanta ele um tiquinho pra ele virar mais. Senão ele vai ficar virando pouco. Levantar um tiquinho? É. Pra mim, tá baixo. Ó, Mike. Olha isso aqui. Eita. Deixa eu ver se o meu faz também. Nossa. Ficou bom ou não? Ficou, mano. Jesus, amado. Eu tô te sinto. Eu botei agora. Entra... Entra pra BR. Na próxima. Deixa eu sair. Vai virar, mas vai ter que levantar ele um tiquinho no suspensão, entendeu? Aham. Nu! Tá pegando trezent... Hã. Tá provado? Demais, velho. Você tá doido? Trezentos e... Vinte... Nossa, mano. Tá andando demais. Aí o GTR fazendo filme. Ah, mas é o GTR, né? Aí não tem nem como. Ô, mas você acredita que ontem eu vi uma fala da pau numa poste na... Eu vi. Eu vi o vídeo. Cê viu? Eu vi o vídeo. Tá doido. Aqui. Pera aí. Tá bom assim? Tenta aí ver se vai virar mais. Deixa eu ver. Não tem nem graça. Qualquer coisa... Quer brincar? Não, dá pra brincar, não. Isso aqui tá derramado. Ah. Não, mano. Aqui. Cê vai ter que mexer no esterço lá. É, eu vou ter que dar uma olhada lá. Sabe? Eu sei onde que é. Ele me ensinou hoje. Não, eu sei também. Sabe? Não, não precisa deixar fino não. Só... Só aumenta um tiquinho. Cê sabe onde que é? Sei. Aumenta só um tiquinho ao esterçamento. Só um amixarinho. Deixa eu ver aí. Tá pegando quanto? 330. Pera aí. Rapaz. E de quatro cilindros, tá? Tá. É... Vamos ali na garagem que eu acho que eu posso fazer um remapzinho. Se eu... Não. O Alfa já tá fazendo. Ah, já tá fazendo aí? Já. Pera aí. Mas que... Toda hora me liga um. Oi? Cês tão com nada aqui não, né? Porque nós tão parado no meio da rodovia e passou a PRF. Eu tô. Então entra pra garagem então. Eu sempre tá. Bora pra garagem então. Ah! Tem que conversar com o Dog, mano. Tem que conversar com o Dog lá pra voltar pra máfia. Ah, tá. Você tem o nome dele? Não. Você tem? Eu acho que eu tenho. Vou aqui. Mas vamos só parar na garagem. Ah, mas o remap desse motor aqui ficou perfeito. Não. Ficou bom. Ele vai até quinta. Olé! Nossa! Pode jogar na garagem, hein? Joga na garagem. Não, deixa eu mexer primeiro pra você já. Deixa eu trocar de roupa aqui, né, mano? Que eu vou voltar pra máfia, Berg. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E... Eu consigo receber por... Eu tô precisando de dinheiro, mano. Se você conseguisse fazer eu receber essa remessa que eu tô aqui, aquela outra remessa... Você consegue pegar, pagar eu e depois você pega ela, não? Tá. É... Quanto que... Quanto que fica, né? Deixa eu ver. Dá. Quanto que deu aquela outra lá? Ou... Ó... Foi 1800, mas essa daqui... Foi 1800, mas essa daqui... É... 1800, tá. É... Deixa eu ver. Calma aí. Vou ver com... Tá. Tá. Vamos lá. Vamos lá dentro. Vamos lá, né? Deixa eu... Troca de roupa lá. É, deixa eu trocar de roupa aqui. Que agora a coisa vai voltar a andar, meu parceiro. Pera aí, que agora a coisa vai ficar boa. Ê, cheiroso. Ê, gostoso. Fala comigo. Vai dar uns... 90, 300. Ótimo. 300, então, né? Você já arredonda pra nós? Ah, arredonda. Aqui. É... Com o que tá cheio aqui? É? Oi? 300 com o que tá cheio aqui? Você farmou quantos no total? Porque o daquela semana lá já passou. Então... O da... Você... Tava contando com esse daquela semana? Não. Eu? Não, então esse daqui conta pra próxima, entendeu? Entendi. Vai ser 300 sem esse, então. Então eu vou te mandar esse e no final da semana eu acerto esse aqui, não é isso? Sim, sim. Aí você acerta. Quer ir dirigindo esse aqui? Bora lá, então. Eu tô... Guarda ele aí. Guardar? A gente pega lá perto? É, ele tá com um monte de bagulho aí. Se a polícia para, na mão dela. Tá. Não, mas é que tá no compartimento secreto. Esse aqui tem compartimento secreto. É, mas é melhor eles verem tudo. Verem? Ah, tá. Se ele falou, beleza, né rapaziada? Se ele falou, tá falado. Bota... Eu vou trabalhar, rapaziada. Agora aqui. Ô, vai lá, nego. Tamo junto. Valeu. Aqui, deixa eu falar um negócio pra você. Uhum. Eu acho que o... Nossa amiga aí tem que... Tem que colocar uma camisa pra começar a trampar, né? Pô, a gente pode parar na loja de roupa ali e resolver isso em um minuto. Aham. Aí, ó. Tem loja de roupa no caminho. Tá vendo? Esse aí é a camisa ali, só que ele falou que tá igual pagodeiro. Põe a camisa. Aqui, ó. Não tem. Eu troquei o outfit lá. Rapaz, o negócio aqui é elétrico e anda, hein. 360, tá doido. Não, escuta o ronco disso. Não. Que ronco? Que ronco? É, não. Entra no motorista lá. Deve ter ronco aí que trocou o motor. Aham. É porque para nós... É, tá com o V8, só que eu deixei ser um ronco. Porque como era carro pra... De frugas, essas paradas... É melhor. O Léo tinha posto um ronco de V8 nessa. Colocou. É. De V8, então. De diesel. Tá doido, hein. Tô pensando em vender. Eu nem uso esse carro mais. Ou em falar em vender. Eu tô precisando ir lá no... Ir lá pagar o IPVA, mano, do meu carro. Do FP. É agora, né? Hã? Tem que tirar seus carros também. Tem. Não, meus carros eu já tirei já. Faltou só um agora. Já já as corridinhas vai focar. Aí você vai aprender, aí... Eu já vou fazer até de corredor já também. É o perninho, meu? Oi? É o meu perninho, meu? Eu quero, eu quero. Vai andar tomando igual? Vão. Bora. Manda aí. Vamos lá. Pera aí. Ah, tem que comportar roupa. Importa aí. Eu não sei o que eu sou diferenciado, aí eu não uso roupa da... Importa a roupa. É. Pera que eu tenho que saber como é que faz isso. Ah, você é dog. Você nem deveria estar de roupa. Gerar um código de roupa. Se quiser eu tiro. Caralho. Agora você ficou a cara da que cara lá o... A gente... É o ritmo, o ritmo. É o ritmo. É isso. Vambora. Lá tem garagem pra eu tirar lá o trem pra você? Tem, pô. Tem. Tem, tem. Mas tem que ir lá buscar a F-Type, mano. Não. É. Eu vou... Eu vou pegar uma grana aqui agora e vou pegar a F-Type. Vai vender ela, Michael? Tô querendo, mano. Quer comprar? Acinta 48 mil de entrada. Nossa senhora. Quarenta e oito. Não, aqui tem um lanche aí pra me dar. Eu tenho. Eu tenho um prato também. Eu tenho um só. Nossa, não tem não, mano. Eu tô 4% aqui. Eu tenho. Vou pôr no porta-luva aí. Ah, tá. Que ganha... E o vídeo aí então pra mim, pro Mike, que eu também tô baixinho. Na... 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 Na casa tem. Na casa tem. Botei no porta-luva. O meu não tem achado a casa? Eu tenho, eu tenho. Relaxa. Calma. Rapaz, 01 não é 02. Ai, desculpa então. Eu sou 018. Você quer... Quer que eu pegue aqui já os negócios? Oh... Ah, não, né? Esperar. Pega a lancha pra lá e tal, velho. Eu vou pegar. Vão jogar, é? Vamos ver como é que é. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou jogar também. O cara vem trabalhar e vai jogar sinuca. Como é que joga isso aqui? Não tem que tirar ali a ficha, não? Só pegar o taco. Você tem a bola de bilhar. Você tá com a bola? Uhum. Bora, gente, que eu vou lá colocar vocês. Bora. Qual vai ser a minha meta? Como é que vai ser? É, porque ele nunca tinha entrado não, o Dodd. Tá, é... Tipo assim, pelo que eu saiba, faz muito tempo, né? É 600 da FAQ e o resto é... Uai. Como assim? É tipo assim... É tipo assim... É tipo assim... Seis... Seis farmam... Seis farmam mil. 1800. Uhum. Igual, é 600 da FAQ e o resto fica tipo pra você que você vai receber pelo que você farmou, entendeu? Ah, não. Mas é que... Escuta. Mas... É... Esses 1800 que a gente farmou, ele falou que ia upar a gente. Não era o Alfa. Eu e o Alfa. Esses 1800. Que era 3000 pra upar, só que ele fez 1800 pra nós. Você não upa já, não? Ah, sim. Então, calma. Não era o limite da semana. Entendeu? Aquela meta pra entrar, né? Aquela meta era pra sair de novato. Pergunta ele pra você ver. Então, tá. Então, vocês são soldados. Isso. Obrigado. Aí. Soldado? Aí. E... Cadê? E o Kelvin? O Kelvin é novato mesmo. É novato mesmo. Novato? Ah, então... É novato, Kelvin? Isso. Ah, então você é novato. Então você que vai ter que bater a meta deles, então. Nós juntas. Nós ajudas. Nós ajudas. Aí vai ser quanto essa meta? Os 1800 dele. Pois é. Nós faz. 1800? Uhum. Tá. É... Eu já tenho... Aqui, ó. Ah, pode falar. Me vê o telefone aí, alguém? Que, tipo assim, eu não tenho... Ah, tá. Como retirar o dinheiro daqui, entendeu? Pega... Pega o... Empresa o telefone pra ele passar pra mim, por favor. Eu vou tirar do meu bolso aqui pra poder... Oh, valeu, valeu. Poder fazer a boa pra você. Aí, ó. Tá. É... Fala teu pix. É, peraí. A banda vai lá. Aí. Não caiu. Valeu. Aí, pronto. Depois eu vejo... Acerta as contas que eu farei. Uhum. Brigadão, viu? Aí, o que tá lá na... É nóis. Posso descarregar o que tá lá, já? Pode, pode. Esse que eu descarregar, eu já posso contar... Já... Já pode contar pra ele, já? Pode, pô. Se quiser. Aí, bora, Kel. Já, já... Ô, coisa boa. Vambora. Não! Nossa! Eu falei junto. Nossa senhora. Vou cair de cara. Entendeu? Que aí a gente ajuda o Kel... Ó. Não, sim, sim. É... Vocês já estão com... Puro amuletão ou nada? Nada. Nada. Eu tô... Eu não tô com nada. Nem eu? Tá. É... Eu vou tirar do meu aqui também, pra passar pra vocês. Tá. A gente vai ter que tirar tudo aqui, é? Nossa, que trampo. Pera aí. Já vou parar ali, já. Ô, Marco. Oi. Esvazie o seu inventário e põe no porta-luva pra poder caber mais. Tá. Aí. Cadê as brincadeirinhas? É meu. Pode... Pode pegar aí o... É o último rifle que tem, ó. Nossa, rifle? Tem um revolverzinho, não? Não, não. Não tem revolver? Tem um trabalho com revólver. Não, não atira, pelo amor de Deus. Não, só tô... Guarda a arma. É... Pode pegar a militar aí. Pode falar isso, eu vou trocar a minha. Essa... A bala... É de cinco... Pode pegar cem. De cinco com meia? Aham. Mas é só a AUG que tem. Então, pega a AUG aí. Aham. Tá. Já tem trinta no pente aí. Pode pegar cem munição. Aí, ó. Esse é o ticket de corrida, tá vendo? Põe ela no... Um, dois, três aí, ó. Aí tá mais fácil. Ah, esse é o ticket? Aham. Já posso pegar uns dois aqui já? Acontece aí, pra nós ir? Pode pegar dois. Dois. Cada um pega dois aí. Tá. O que tá rolando, Doc? Não, não. É porque, tipo, assim... Todo mundo tem a salinha de farm, não tem? Aham. Tem. Então, como ele entrou agora Ele não tem ainda E o cara que cria quase nem tá entrando Como assim, salinha de farm? Eu não sei o que é isso Que você tira as prints lá e manda Ah, tá Não, o Alfa vai mandando pra nós, então Porque eu também não tenho lá, não Eu também não tô lá, não Não, tem que criar, é que o cara que cria Que é o gerente de farm, ele não tá entrando muito Entendi Então ele é o único que... Ele e os donos, né? Aí tem que mandar no do Alfa mesmo Ou faz o que? No baú lá, deixa separado Enquanto ele farmou, tipo, deixa lá pro final Aí fala que Quando tiver um gerente, eu falo lá Que é do Kelvin Tá, então vamos tirar lá Vamos tirar lá pra acabar com isso Vamos lá pra eu tirar print Bora Dois mil anos depois Agora Eu quero ver Aqui, ó Aí Cês tão bem, hein? Estamos Caraca, ficou bonito, hein? Nessa cor Eu nem sabia que tava dessa cor Tá azul, cara Deixa eu ver aqui Então Eu aperto o M Cê Cê viu como é que faz pra colocar lá, Alfa? O quê? O caminhão O carro aqui Não vi não Cê é louco? Fiquei com trauma desse caminhão aí Por quê? O caminhão me matou, cara Ah, é? Ó, baixou Mas é lá atrás, é... Aí você... Acho que é pelo teclado numérico Isso Aí Pega um carro aí, Alfa Cê vai querer rebocar o escala Eita O quê que aperta aí? O oito desce O quatro puxa o carro Rebota, né? Pra prender? Não sei E pra ele prender ali Pra prender ali Acho que é o quatro, não é não? Vê o quatro aí Eu não tenho teclado numérico, não Pegar o guincho Não O quatro é pra pegar o guincho Dá licença, então Desce aí Já que você não tem teclado numérico Pera aí Nossa, que doideira Prendeu? Prendeu Agora eu quero saber como é que eu faço pra sair daqui Ah, é porque o cinto tava colocado Então, pera aí Eu boto o cinto aqui Não, pera aí É porque o mesmo pané que sai é o do cinto Então, eu boto o cinto Aí, eu coloco aqui Tiro o cinto E saio do carro Entendi Bora dar um rolê? Bora Sabe aí Sabe aí Tem como, acho que, mexer no caminhão Aí Gente Pula pro Adila Aí, valeu Oi Comprei comida Comprou? Eu tô precisando Nossa, eu tô sete por cento Tô voltando aí Mais rápido que eu faço Espera aí chegar aqui, toma Hum-hum